Deus criou-me para uma missão precisa, confiando-me em uma empresa que a ninguém mais confiou. Tenho uma missão. Nunca poderei conhecê-la nesta vida, mas seguramente na outra ela me será revelada. De certo modo, também eu sou necessário para os planos divinos. Tão necessária em minha posição como possa sê-lo um arcanjo na sua. Sei que se fracassar, Deus pode escolher outro, da mesma forma que podia suscitar das pedras novos filhos a Abraão. Mateus 3,9 O que não obsta a que eu tome parte na sua obra, que seja um elo na cadeia, Um vínculo de união entre os homens. Deus não me criou sem uma finalidade. Até sem refletir nisso, só obedecendo a seus mandados e servindo-o em minha vocação, cumprirei igualmente o bem e chegarei a ser anjo de paz e testemunho da verdade, permanecendo no lugar que me foi designado. Sabe, Senhor, que o homem necessita não de uma direção visível, ainda que seja necessária, mas, sobretudo e antes de mais nada, de uma ajuda interior, íntima e invisível. Tu te dignaste a assegurar-lhe uma cura completa e não apenas parcial. Não te contentaste com corrigir o que está na superfície, mas quiseste eliminar o motivo básico, a raiz de todos os seus males. Por isso pensaste em penetrar na alma do homem e te afastaste dele corporalmente para poder voltar a ele em espírito. Não quiseste permanecer com os teus apóstolos, como nos dias da tua vida terrena, mas te estabeleceste para sempre em seu interior, entabulando com eles relações mais diretas e mais verdadeiras, na virtude do Consolador. Deus meu, amor vivo, no qual o Pai e o Filho se amam mutuamente, és a fonte do amor sobrenatural que brota em nossos corações, fonte de vida, fogo, amor. Reconheço-te como a origem do grande dom, o único que tem o poder de salvar-nos, o amor sobrenatural. O homem é, por natureza, cego e insensível a todas as coisas do espírito. Como pode alcançar o paraíso? Com a chama da tua graça, que o consome para renová-lo e torná-lo capaz de gozar aquela felicidade que, sem ti, nem sequer poderia imaginar. Tu, onipotente Consolador, foste e és ainda a força, a energia e a paciência do mártir em meio aos seus tormentos. És o sustentáculo do confessor da fé em seus prolongados, oprimentes e humilhantes sofrimentos. És o fogo com o qual o pregador, ouvidando-se de si mesmo em seu apostolado, logra conquistar almas. Por meio de ti ressuscitamos da morte do pecado, substituindo a idolatria das criaturas pelo amor puro do Criador. Graças a ti podemos despertar em nós mesmos a fé, a esperança, a caridade e o arrependimento. Por meio de ti, mesmo respirando a atmosfera da terra, podemos evitar contagiar-nos com ela. Graças a ti temos a força de nos consagrarmos ao Ministério Sagrado e cumprir os seus formidáveis deveres. O fogo que acendeste dentro de nós é o que nos permite orar, meditar e mortificar-nos. Da mesma forma que nossos corpos não poderiam viver se se apagasse o sol, assim tampouco poderia viver a nossa alma se tu te afastasses. Meu Supremo Senhor e Santificador, de ti vem tudo quanto de bom possuo. Sem ti, com o transcurso dos anos, eu seria cada vez pior, para ter, afinal, um fim terrível. Aumenta em mim a graça do amor ao Espírito Santo e não vejas a minha nulidade. O teu amor é infinitamente mais precioso que todos os tesouros do mundo. Esse amor é o que te peço, em lugar de tudo quanto o mundo possa oferecer-me. Concede-me o teu amor, porque para mim ele é a vida. O teu amor é o teu amor.